Música Enfim gente, vamos lá começar esse vídeo Bom, já peguei aqui a tesoura Vocês acham que eu não tenho coragem né? Vocês estão certos Vocês estão sentindo aí? Meu coração, tá acelerado Em parte é porque eu não costumo cortar meu cabelo Meu cabelo sempre é assim ó Grandão Moça, eu ficar igual o beixoto, vai me amar ainda Esse é o comprimento que ele tá agora Ó, tamanho disso Olha, tá errado Antes De costas E ele De frente Agora eu tava olhando no espelho e eu tava quase me arrependo Arrependo, arrependeu, não esquece Por exemplo, tá passando aqui Dois dedos, aí eu vou cortar onde eu tô Em cima do meu dedo E aí eu faço, que é pra eu poder fazer a mesma coisa pro outro lado Dá pra ser arrepender ainda? E agora? Bota também Olha ela de cabelo curto Gente, pode ter esse tamanho Muito cabelo curto Aí eu vou pegar o outro lado e vou fazer a mesma coisa Ai Jesus Gente, tá muito curto E de frente Gente, vocês viram que eu cortei muito, né? É porque eu não tenho coragem Mas quer saber? Se eu ver de bater 250 likes 250 likes eu corto meu cabelo Então Bem aqui, ó É, então Curte bastante aí Comenta muito aí Curte, compartilha E deixa o like de vocês E a opinião de vocês De como que ficou o meu cabelo Beijo Tchau 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 Tchau